Eu nunca acreditei no sobrenatural E a vida sempre foi tão normal Mas naquele meu aniversário Aconteceu algo surreal Perseguendo meu gato dentro do poço Eu caí até o pescoço Algo mudou em mim Onde eu estou, enfim Uma época antiga Alpulgou familiar E cheia de magia Não posso acreditar Eu o vejo inconsciente Não consigo entender Eu não conheço de outra vida Mas como pode ser? De uma sacerdotisa Eu sou a reencarnação E ela morreu com algo Que eu tenho em mim A joia de quatro almas É o que querem ter E no viagem eu te liberto Me ajude a joia proteger Conexão espiritual Vou lutar com toda a minha força Pra vencer no final Voltando no tempo Agora eu entendo Qual é o meu lugar É ao seu lado estar Quanto mais viajo junto dele Mais percebo Que o meu coração Se encheu de desejos Mas dói tanto saber Que ele nunca esquecerá Mesmo sendo igual a ela Não posso a superar Nossa missão cresce Temos que pegar os fragmentos Da joia que se partiu E se espalhou pelos ventos Conhecemos mais pessoas Afetadas pelo mesmo mal Se juntem a nós Nosso objetivo é igual Até mesmo os iocais sofrem Eu posso sentir Não posso julgar Nem todos são ruins Tenho um coração Que acredita em segundas chances Mas se o mal prevalecer Eu não serei como antes Quando a joia se une Não posso permitir Que a usem pro mal Então vou a destruir De volta ao futuro Eu sinto um vazio Porque quero estar contigo Vejo o portal se abrindo Tô indo Conexão espiritual Vou mudar com toda a minha força Pra vencer no fim e nada Voltando no tempo Agora eu entendo Qual é o meu lugar É ao seu lado estar A unição espiritual Vou mudar com toda a minha força Pra vencer no fim e nada Voltando no tempo Agora eu entendo Qual é o meu lugar É ao seu lado estar Quero mudar o mundo Cruzar os céus E nada temer Tchau 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 Tchau